Botanela, 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 Botanela Hoje já cria do sol dibir Já to tirando meu chate Todo mundo quer, mas eu te escolhi Cê já sabe o caminho, sabe fazer direitinho Tô no ouvidinho parecendo por aí Tô dizendo, no talento Brincando embaixo do amigo Tô subindo, tô perdendo Hoje eu acabo contigo Só quero te beijar Tu, eu vou escolher, vai ser um carinho Cê tá lá em cima de tu, só quero te beijar Tu, eu vou escolher, vai ser um carinho Cê tá lá em cima de tu, só quero te beijar POTANELA, 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 P Você já sabe o caminho, sabe fazer direitinho Por um ovidinho vai descendo por aí Tô crescendo, meu talento Brincando embaixo do ormigo Somundo, tô aguentando Hoje eu acabo contigo Só quero te beijar Tú, tú, tú Tu guarda o jorninho, fazendo carinho Sustando em cima de tu Só quero te beijar Tú, tú, tú Tu guarda o jorninho, fazendo carinho Sustando em cima de tu Só quero te beijar